Por enquanto, Dobrinska liderando com folga e Lucimara Silva, 21ª colocação. Ainda a respeito do Howey, ele se mudou para a Itália em 1990. A mãe dele foi trabalhar na Itália, ele se mudou para a Itália em 1990. E ele era um grande corredor de 200 metros também, tanto que o recorde júnior é dele, 2021. Vamos ver o Mauro agora, vamos dar uma olhada no Mauro. Vamos para o salto do Mauro, Lauta Nogueira. O Mauro tem que soltar mais, é a terceira tentativa dele. Quem morre? Está em 9º lugar até agora. E ele era um...